me conseguiu colocar dentro das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Coloquei um pouco para falar aqui, para agradecer a Vale Concurso, e para desejar para quem tem o sonho de entrar para a Polícia Militar de Minas Gerais ou de conquistar seus objetivos dentro do mundo dos concursos públicos, desejar bons estudos e que sejam bem perseverantes e que vocês vão conseguir alcançar seus objetivos e seus resultados. Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Caico Amaral. Vim falar um pouquinho sobre a minha trajetória, minha trajetória com o Vale Concurso. Eu sou formado em Engenharia Civil, nunca tive contato nenhum antes dessa... Fala, fala meu povo bonito! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direitos Humanos. Agora de maneira muito exclusiva, gente, como que isso é bom, né? Para assinantes, para quem é membro aqui do canal da Vale Concurso. Eu quero saber se está tudo ok. Tivemos alguns ajustes técnicos aqui, como de costume, né, gente? Eu falo que time profissional tem as suas peculiaridades, a gente precisa ajustar tudo direitinho, mas eu quero saber se você está me assistindo, se o áudio está ok, se você está vendo a prof aqui, tá? Gostaria de me apresentar para quem está aqui presente, né? Sou a professora Naima Cabral, né? Estou fazendo aqui a minha dupla de Direitos Humanos junto com o professor Fraga. Sempre um prazer estar servindo você, que é aluno. E, de certa forma, estou aqui para colaborar com a sua aprovação. São dois concursos, né, gente? Um concurso e um processo seletivo, né? Mas a gente estuda da mesma forma. Temos aí o sócio educativo com a prova para dezembro, né? É, mas tranquilo para poder estudar, mas nós temos aí bem pertinho, no dia 9 de outubro, o processo seletivo. E a aula de hoje vai ser Protocolo de Istambul. Ai, gente, será que vai dar tempo de nós falarmos nesses 60 minutinhos? Ó, a prof já trouxe aqui um cafezinho maroto, gostoso. Hum! Eu quero dar um oi para todos vocês que estão aqui presentes. Então, deixa o seu nome e fala de onde você é também. Então, vamos lá. Vamos entender o que esse documento internacional diz quanto à aplicação dos direitos humanos no âmbito da proibição de tortura, né, gente? Sabemos que a prática da tortura é terminantemente proibida e nós vamos fazer uma análise, né? Não quero que você tenha medo da matéria de direitos humanos. Eu quero que você, cada vez mais, alcance uma maturidade nessa matéria, porque tudo que a gente vê em direitos humanos, você tem que fixar isso. Tudo que nós vemos na matéria de direitos humanos, você vê em direito constitucional, você vê em legislação especial, você vê em direito penal também. Não tem nada de diferente, tá? É só você desbloquear e entender que direitos humanos é fácil. Perfeito? Então, deixa eu dar um oi. A pessoa já está falando que o áudio está perfeito, feliz, tá? Quero mandar um abraço aqui para o Ebert Rodrigues, né, que já deixou esse comentário me chamando de mãe. Ô, gente. Não, não. Está para ser irmã. Pode chamar até de chamar mãe. Mãe? Estou brincando, tá? Um abraço, meu querido, muito obrigada aí pela colocação. Um abraço para o Everton Oliveira, a Maria José Damasceno. Boa noite, Maria. A Ingrid, o Carlos, o Edson, o Carlos André, a Luciana, o pessoal do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, já fui em Angra, Betinho, né, lá de BH. Então, vamos começando? Vamos entender o que diz, então, este documento. Olha aí, pessoal. Vocês estão vendo aí? O que sugere essa imagem? Deixa eu passar para vocês. O que sugere essa imagem? Eu queria muito a participação de vocês, pessoal também de Juiz de Fora. Eu quero saber o que vocês, inicialmente, já enxergam nessa imagem. Eu queria que vocês já colocassem, porque a imagem diz muita coisa, né? Nós estamos falando de... Claro que não deu para colocar todas as imagens, tá? Eu acho que isso ia ficar meio pesado aqui. Mas nós vamos iniciar um tema muito importante, que é o tema de tortura. O tema de tortura, ele é visto dentro da esfera do direito internacional de uma forma, assim, muito grave, muito, muito grave. Ao passo que, pós a Segunda Guerra Mundial, se você estiver anotando isso, pode anotar isso que a prof está falando. Pós a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí diversos documentos internacionais, principalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que veio para proibir essa prática. Nós estamos vendo essa imagem aí de tortura, mas por que Segunda Guerra Mundial? Porque tivemos muitas práticas de tortura. Então, o que se quer daqui para frente é proibir, terminantemente, essa prática. Tudo bem? Vamos seguindo? Pessoal, o protocolo de Istambul... O protocolo de Istambul é nada mais, nada menos. Vem para cá. Gosto de ver vocês. Espartinho da prof. Eu quero... Ó, quero vocês dormindo, não. Porque já que é para membros, então é reduzido, né? É mais reduzido. Então, vocês têm que interagir para deixar a prof aqui, entendendo que a sala está cheia. Então, vocês podem interagir. E responde as perguntas também. Quando falamos de protocolo de Istambul, Nós estamos falando de um documento, um manual, que contém diretrizes, que contém, anotem, recomendações, no tema tortura, tratos cruéis, desumanos e degradantes. A prof. vai falar rapidinho uma história para a gente entrar nos textos. Vocês vão ler hoje, junto comigo, bastante coisa, tá? Ô, gente, meu café é frio. Café é frio, não funciona. Mas eu vou tomar um pouquinho. Eu vou falar uma história. Essa históriazinha vai deixar vocês mais tranquilos e a gente vai entrar dentro dos slides. Esse manual, que é o protocolo de Istambul. Protocolo. Diz Istambul. Vocês concordam comigo que para haver a coibição, a proibição e a efetiva punição do crime de tortura, precisa haver uma rede de apoio. E quando nós falamos de rede de apoio, nós não estamos falando apenas de organizações internacionais, de documentos, não. Nós precisamos ir para a prática e entender como que a pessoa que vai estar de frente para a condição de tortura, é o que eu vou falar aqui do protocolo, o protocolo é como se fosse um manual. Então, essa pessoa que está de frente com a violação, está acontecendo um crime de tortura. Ela precisa averiguar, ela precisa descrever de maneira minuciosa o que está acontecendo, qual o tipo de tortura, para que aí, então, de maneira bem detalhada, isso possa ser levado aos órgãos do Poder Judiciário e dada a devida punição. O Poder Judiciário tem a função de dizer o direito ao caso concreto. como que o Poder Judiciário vai aplicar o direito, seja na esfera internacional ou na esfera interna, porque nós estamos falando de dois sistemas jurídicos diferentes. O que é o sistema jurídico? Sistema jurídico é onde nós temos aí os códigos, nós temos as normas no âmbito internacional e no âmbito interno. Como que a gente vai falar que o sistema jurídico internacional e o sistema jurídico interno vai poder dizer ao direito se no caso concreto não tem a descrição minuciosa da prática da tortura, daquela tortura. Então, esse protocolo de Istambul vai falar para as pessoas que estão conduzindo a investigação, mais precisamente, peritos, médicos, lojistas. Essas pessoas precisarão olhar para aquilo e, com base no protocolo de Istambul, fazer as devidas anotações. Pessoal, esse protocolo de Istambul é um documento internacional válido no sistema global de proteção dos direitos humanos. É claro que nós estamos falando de uma recomendação aplicada em todo mundo. A professora está sendo mais didática possível, porque se eu começar a falar que não por causa disso daqui você vai pirar o cabeção. Então, nós temos um documento que dá para ser aplicado em todo mundo, porém, cada país vai verificar como que isso vai ser conduzido. Como se trata de uma recomendação, temos ali mais ou menos como cada país vai poder conduzir aquelas investigações. Por isso que eu quero muito que você fique aqui com estes detalhes, tudo bem? Vamos então. O que seria o protocolo de Istambul? Eu quero aí, gente, que vocês me digam se está tudo ok. Aí, o pessoal já participou. A Luciana tortura, o Edson também respondeu. O Carlos André tortura. Boa noite, Maria. Estão entendendo? Pessoal, o protocolo de Istambul foi denominado como Manual de Investigação e Documentação. Eficazes da Tortura e de outras formas cruéis, desumanos ou degradantes. Para que isso seja verificado como tortura, precisa de um manual para saber será que essa prática é ou não é uma prática de tortura. Isso tem que ser combatido de maneira muito eficaz. Não disse a você que pós-segunda guerra mundial nós tivemos aí uma condição de total tragédia na humanidade. Com isso, nós precisamos criar mecanismos internacionais do direito internacional e do direito interno para que a prática não seja recorrente. Publicado no ano de 1999 pelo Alto Comissariado da ONU, da Organização das Nações Unidas. Consiste num documento completo. Preste atenção, gente, que esse material em slide você pode printar e depois poder copiar. se trata de um documento completo, uma ferramenta para ser útil na documentação, na perícia, dando respaldo aos examinadores forenses e da saúde sobre como devem proceder para identificação, caracterização e elucidação do crime de tortura que ocorreu com aquela pessoa. até aí tudo bem? É um documento que vai te dar uma base. Como eu devo começar a realizar a descrição de que aquilo ali foi um crime de tortura? Então, os médicos, legistas, peritos forenses vão analisar. Professora de Deus, por que que isso está caindo na minha prova? Vou tomar uma água aqui, gente, meu presente de aniversário que eu ganhei segunda-feira, porque segunda-feira foi meu aniversário, já ganhei, já estou usando o meu presente. Deixa eu tomar uma aguinha só para eu responder essa pergunta que está passando na sua cabeça que eu tenho certeza. Prof, eu não vou fazer concurso de médico legista. Eu não estou fazendo concurso para perito médico. Eu sei. Acontece que vocês, como futuros, vocês estarão na custódia de pessoas que possuem privação de liberdade. Vocês lidarão diretamente com pessoas com infratores e pode ser que ocorra algum caso de tortura, de violação e vocês presenciem. Vocês já entendem que o protocolo de Istambul é esse manual para descrição dessa prática. Tudo bem? Olha, pessoal, vocês não farão esse concurso, perdão, esse processo seletivo, ele não está sendo... Eu... sinceramente, acredito que não vai cair... Eu acredito, qual é a minha posição? Que não vai cair a descrição do manual, de todo o manual, porque ele é muito técnico, principalmente para profissionais da saúde. Então, o que a prof trouxe para vocês? Eu trouxe para vocês inicialmente o conceito do que seria o protocolo de Istambul, onde, dentro do direito internacional e do direito interno, nós mencionamos sobre tortura, nós vamos ver aqui hoje, é tanto que você já estudou com seu professor de legislação especial, você vai aplicar na aula de hoje, tá? Então, basicamente, o protocolo de Istambul, se você baixar na internet, você vai ver um livro gigantesco de como proceder, como fazer a investigação, de como fazer toda a parte de pegar a pessoa que sofreu aquilo, vocês não passarão por isso. Eu acredito que isso não vai ser motivo de cobrança em prova, detalhes do manual. É só entender o que o protocolo de Istambul traz, e isso na aula de hoje nós vamos falar. Porém, nós temos uma base central, que é a tortura. E isso aí, vocês já estudaram na lei de tortura 9.455. Então, nós não vamos ter problemas para hoje, tá? Prof, vai ter material para essa aula? Não, gente, não vai ter material para essa aula, mas o que vocês podem fazer? Eu vou até fazer aqui um detalhe, peraí, vocês podem, vamos lá, peraí, printar a tela. Printaram? Vou deixar assim paradinho para vocês printarem a tela. Tá, gente? printaram? Agora, nós vamos para o próximo slide. Colocando com maior riqueza de detalhes, onde nós vamos encontrar os tipos de lesões ali no laudo pericial, sobre aquela situação, para que, consequentemente, as autoridades jurídicas possam punir. Presta atenção, gente, nós estamos falando da prática de um ato que é terminantemente proibido, que é a prática de tortura. É tão importante a prof falar isso com vocês, porque vocês lembram na aula passada, nós estávamos falando de Declaração Universal de Direitos Humanos e eu falei para vocês, eu acho que foi para a turma do Telepresencial, tá, senão vocês me corrijam, por favor. Eu disse a vocês que os direitos humanos são direitos relativos, revestidos de limitabilidade, relatividade, tanto os fundamentais como os direitos absolutos, quer dizer, eles podem ser limitados, o seu direito de liberdade pode ser limitado, cometa uma infração, o seu direito de liberdade não será limitado, o seu direito de propriedade pode ser limitado, não, prof, eu tenho o direito de ter ali a minha propriedade, o meu sítio, no caso de necessidade, utilidade e interesse público, você pode ter uma condição de desapropriação. Prof, ninguém me tira a vida, pois é, até a vida pode ser limitada no caso de guerra declarada, poderá haver o que? Pena de morte e no caso também de crimes, condições ali de crimes militares, tá? Agora presta atenção, não é crime militar, tá gente? Perdão, é um outro detalhe durante, existe durante o período de guerra declarada, porém, porém, quando falamos de tortura, tratos cruéis, desumanos e degradantes, meu filho, não tem exceção, não tem exceção, então, nós estamos respaldando de uma condição absoluta, que é tortura, tratos cruéis dos humanos ou degradantes, não tem conversa, não tem conversa, eles são revestidos de uma condição absoluta, se é absoluto, vamos estudar, então, os documentos que protegem, então, essa condição de haver a proibição da prática, tá? Vamos lá, o slide, vocês já enfrentaram? Elbert, sim, existe sim direito absoluto, o direito absoluto existe sim, quando nós falamos da proibição da tortura, tratos cruéis dos humanos ou degradantes, estes sim são absolutos, somente estes, E nós vamos ver o porquê disso, o que não se quer é a perpetuação da dor, o que não se quer é a perpetuação, é a continuidade daquela prática, quando nós estamos falando de tortura, a morte encerra ali a vida, acabou a dor, encerrou, agora, tortura, tratos cruéis dos humanos ou degradantes, é como se houvesse durante um tempo, preste atenção, gente, um lastro temporal, olha, um lastro temporal de dor, é como se durante todo esse tempo estivesse havendo a violação de direitos humanos, quando a pessoa morre, morreu aqui, acabou, não tem continuidade, não tem violação de direitos humanos, acabou ali, quando falamos em tratos cruéis dos humanos ou degradantes, escravidão e servidão, eles são absolutos, tá, vamos lá, isso aí, quero saber se a dúvida foi sanada, foi tirada, isso aí, valeu, vamos embora, pessoal, já fiz aí a observação aos senhores, agora, o que é importante, por que é tão importante detalhar, a prof já falou isso, por que é tão importante para que haja uma punição efetiva averiguada do crime de tortura, já disse vocês o quanto que é importante e revestido uma condição absoluta, para facilitar, deixa eu deixar esse slide aqui para vocês, para facilitar a apreensão dos indícios físicos, proporcionar o tratamento adequado à vítima e viabilizar a devida punição ao autor, tá, gente, é muito importante, a prática de tortura deve ser buscada em todo instante a sua punição, a apuração de casos suspeitos de tortura deve ser iniciada tão brevemente quanto possível, por isso que precisa de tantos órgãos do direito internacional e do direito interno correndo atrás de toda e qualquer violação de direitos humanos, razão pela qual os ordenamentos jurídicos nacionais devem estabelecer mecanismos que permitam a pronta investigação. Vocês estarão, né, futuramente, se Deus quiser, no sistema penitenciário, né, no sistema prisional e os infratores chegarão até vocês. Porém, vocês também estudaram na primeira aula e os direitos humanos ele é aplicado a todos, tanto a mim quanto também aos infratores, as pessoas que violam mesmo sendo violadores eles possuem direito aos direitos humanos. Então, essas pessoas que são privadas de liberdade, os reclusos, devem ser verificados para que eles também não passem por essa situação de tortura, tá, gente? Já disse a vocês, o Estado não quer ter problema com servidor público que não conheça de normas internacionais, tá? Vamos seguindo? Isso aí, pessoal. Deixa eu colocar maior aqui o nosso slide. Isso aí. Só um minutinho. Qual a relevância da documentação eficaz para a prática da tortura? Quando nós falamos de documentação, gente, é justamente essa perícia. Por que que é importante? Prof, já tá me dando sono, prof. Pelo amor de Deus, então você toma seu café. O meu tá geladinho aqui, mas tá funcionando. Isso pode cair na sua prova, tá? FGV, né? FGV, gente, pelo amor de Deus, a prof esqueceu aqui agora. Me fala aí se é FGV ou IBFC. Esqueci a banca, gente. Acho que é FGV, né? Vamos dizer que a FGV passa uma pergunta falando que o protocolo de Spambu, ele é responsável pela documentação, pela averiguação. na verdade nem fala que é protocolo de Spambu, ele vai falar assim, qual o documento responsável pela averiguação de indícios que materializam a prática da tortura? Qual o documento internacional? Qual o manual? Se colocar manual, gente, tá muito na cara. Vai se colocar manual que faz a verificação. Aí vai colocar lá, gente, protocolo de não sei quem, convenção americana dos direitos humanos, convenção contra a tortura. Poxa, falou tortura, mas não é. É protocolo de Istambul, tá? Protocolo de Istambul. Agora nós vamos entender o porquê dessa documentação. Isso aqui é importante, tá, gente? Isso aqui é importante. Muito obrigada, Carlos. Isso, FGV. E FGV já vou dizer a vocês, tá? Ai, ai. Mas tem uma questãozinha que boa hoje que eu preparei para vocês, vamos lá. A adequada documentação da prática de tortura, tem que documentação, você tá ali como um agente investigativo, como um repórter, você tem que averiguar tudo. A adequada documentação da prática de tortura e de suas evidências consiste na principal fragilidade para garantia da responsabilização individual e estatal. por que estatal, gente? Porque dentro dos órgãos internos, dentro das instituições, principalmente, ali, de polícia, segurança pública, existe violação de direitos humanos também, em todos os lugares. pela prática, tendo em vista a complexidade de se assumir tal ato, porque é muito difícil a verificação, tá? Quem é que vai provar que houve tortura? Quem é que prova? É difícil. É difícil verificar. O protocolo de Istambul vai falar como que isso vai ser verificado, tá? Joga pra tela. tal documentação de modos a ser eficaz também se torna fundamental. Quando falamos documentação, é o protocolo, tá? É toda essa verificação aí da prática. Tal documentação também se torna eficaz, fundamental para a adoção de medidas de reparação e reabilitação das vítimas. Pessoal, muito importante, eu queria que você anotasse isso no caderno. Um dos pontos importantes do protocolo de Istambul, anote, anote, eficaz para a adoção de medidas de reparação e reabilitação das vítimas. Eficaz para a adoção de medidas para a reabilitação das vítimas. Uma vítima, vamos dizer que uma vítima, uma vítima foi vítima, né? Uma pessoa foi vítima de tortura na área quanto a tortura na área sexual, né? Não necessariamente houve estupro, mas eu realmente não estou acompanhando, né? Como que está a legislação para a tipificação da prática de estupro, né? Mas ela foi molestada, enfim, passou por diversas torturas ali no seu órgão genital. não se sabe, o que tem ali são hematomas, né? Pode ser com mulher ou com homem, mas tem ali uma prova. Para que aquela vítima passe pela devida reabilitação, para que se quer, então, a punição e busque, então, a proteção dessa vítima, o protocolo de Istambul vai determinar como isso vai ser verificado, entendeu? Então, quanto maior o detalhe daquela violação, daquela lesão, o mais rápido possível, a vítima, ela será assistida. Perfeito? Buscando atingir, então, qual finalidade? A punição e a reabilitação da vítima. Buscando atingir tal finalidade, então, o protocolo estrutura-se no seguinte modelo. E aí, eu gostaria que você anotasse normas jurídicas, porque aplicar o direito ao caso concreto, seja na esfera internacional ou na esfera interna. Vamos lá. Normas jurídicas internacionais aplicáveis, códigos éticos aplicáveis, ética dos profissionais do sistema da justiça e da ética médica, inquéritos legais sobre a prática de tortura, considerações gerais para entrevistas, indícios físicos da tortura e indícios psicológicos da tortura. Pessoal, joga aqui para mim, deixa eu ver. Deixa eu falar com vocês. Você acha que o juiz, gente, eu estou sem uma, eu queria uma folha, mas consegui aqui. O juiz vai julgar aquele, vai fazer a audiência ali de verificação daquela prática, receber o inquérito, tudo certinho. Ele vai dar uma olhada, ele vai ler o laudo, ele precisa ver que existe todo um respaldo. como é que ele vai punir devidamente com qualificadora. Preste atenção. Eu não sou professora de direito penal e o professor de direito penal que me desculpe, mas existe tortura pré-terdolosa que vai além do dolo e praticou, teve a intenção de praticar a tortura, mas em consequência da gravidade houve a morte. Então, houve a intenção da prática da tortura, então houve o dolo, porém, o que ocasionou que foi a morte não teve o dolo, então foi além do dolo, foi pré-terdoloso e também existe a tortura qualificada, onde desde o início tem a intenção da morte. O operador de direito, que é o juiz, ele vai olhar aquilo ali e vai entender o que a legislação médica diz, o que os códigos de ética, o que o documento internacional diz, o que o documento interno, então ele precisa receber essa verificação para punir de fato o infrator. Entenderam, gente? Vocês entenderam? Eu preciso saber se você entendeu, porque é muito grave e ali o operador do direito, ele tem que estar totalmente respaldado de todos os detalhes possíveis. Tá, gente? Muito bem, vamos seguindo. Olha, olha, vamos lá. Pessoal, eu preciso que vocês entendam o que é a tortura. Entendemos agora qual é o papel do protocolo desse tanto de documento. Agora, eu preciso entender o que é a tortura. Sabe a Convenção contra a Tortura e Outros Tratos Cruéis Humanos ou Degradantes? É a Convenção Internacional. Ela vai dar o significado do que é a tortura. Agora, preste atenção, nós vamos também para a Lei 9.456, Galera, vai falar a mesma coisa. Vai falar a mesma coisa. O que nós temos aqui são significados totalmente semelhantes, mas eu preciso que você entenda o que significa tortura. Tá? O detalhamento, nós sabemos que a gente vai deixar aí com os profissionais da saúde, com os peritos, com médicos, legistas. Isso cai na sua prova, você precisa saber, mas você precisa saber também o que é tortura. porque uma questão que caiu sob o protocolo de Istambul requeria de você um certo conceito do que seria tortura, tá? Para fins da presente convenção, o termo tortura designa, vamos lá, qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos físicos ou mentais, vamos lá, tem que haver sofrimento, uma continuidade, um lastro temporal contínuo de dor. Pronto, prof. É constante violação de direitos humanos, né? Durante um tempo. Agudos físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de terceiros. Entendeu? Você tortura para obter alguma coisa, você tem uma intenção por trás daquilo. Sempre tem uma intenção atrás de toda tortura. Sempre. Agora, para tipificar aquilo aí como um crime de tortura, a convenção internacional vai dizer isso daqui, o que não limita somente a isso daqui, tá? Informações ou confissões a fim de castigá-la por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido. Então, quer dizer, eu vou torturar porque eu suspeito de que essa pessoa fez isso. Eu vou torturar porque eu suspeito de que essa pessoa matou meu irmão, vamos dizer assim, eu vou torturar ela a fim de intimidar ou coagir essa pessoa ou outra pessoa seja por neurose eu quero intimidar eu quero fazer isso. Existem várias formas, tá? A fim de obter né, dela ou de terceiro ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza muito comum muito comum inclusive você vai linkar aqui agora eu vou torturar tal pessoa porque a opção sexual dela é X é Y então eu vou torturar tal pessoa ela vai passar por tudo isso porque eu não aceito que ela é da religião tal eu não aceito que fulano é branca eu não aceito que fulano é preta tá gente cor preta tá tarda então você tem um caráter discriminatório eu não aceito loucura né loucura 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 Luciano Huck baixou aqui mas a gente precisa entender que sempre tem uma intenção tá gente a fim de quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público agora nós vamos entrar na esfera do poder público do funcionalismo público quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de suas funções públicas ou por sua instigação ou com seu consentimento e aquicência vamos lá no exercício do poder público quando isso parte de um servidor com as intenções de cometer dores sofrimentos também é tortura por favor gente entenda vocês precisam estudar isso todo mundo precisa estudar todo servidor público principalmente que lida com pessoas servidor público comete também a prática de tortura e não somente servidor público terceiros também tudo bem então vamos lá agora não se considera como tortura quando dores e sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas elas são consequências de sanções legítimas que sejam inerentes a tais sanções e que dela decorram um exemplo a pessoa está ali na possibilidade de ser reclusa crime de reclusão reclusão já inicia no regime fechado e aí ela começou a se machucar dentro da cela ela começou a se jogar praticar hematomas ela já está naquela cela ela já está cumprindo a pena mas ela começou a se debater ela começou a ficar fora de si dentro da cela dentro do local de reclusão se apareceu hematoma aquilo ali não é tortura ali é consequência do seu estado mental e não está equilibrado aquilo ali não é considerado como tortura tá gente então muita atenção em relação a isso eu quero saber a sua opinião tá vamos embora vamos compartilhando vamos interagindo aqui com a prof tá isso aí vamos seguindo o que a convenção diz agora o que diz a DUDH vou até apagar o quadro essa parte aqui é ótima será que vai dar tempo de falarmos tudo nossa aula começou um pouquinho atrasada mas eu acredito que vai dar tempo sim tá agora printa aí gente printa aí esse documento printa aí esse slide o que que diz a DUDH que é a nossa queridinha menininha dos olhos do direito internacional lá no artigo 5º vai falar ninguém será submetido a tortura nem a tratos cruéis desumanos ou degradante o artigo 5º o artigo 5º da DUDH já vai falar da proibição da tortura e aí eu digo a você é terminantemente proibida a prática da tortura a DUDH que é um documento de 1948 pós segunda guerra já diz tortura absoluto proibição da tortura perfeito gente que letra né terminantemente proibido outro documento internacional que se inspirou na DUDH o pacto internacional dos direitos civis e políticos vai falar também sobre tortura olha o que que ele diz no artigo 7º ninguém poderá ser submetido a tortura nem apenas o tratos cruéis desumanos ou degradantes será proibido sobretudo submeter uma pessoa sem o seu livre consentimento a experiências médicas ou científicas então olha que interessante o pacto internacional dos direitos civis e políticos que foi um documento de 1966 vamos lá pacto internacional dos direitos civis civis e políticos foi um documento de 1966 ele trouxe a vinculação a obrigatoriedade a executoriedade daquilo que estava sendo tratado na DUDH que em virtude da sua natureza constitutiva quer dizer prof fala fala mais é que fala de maneira mais simples a sua criação através de uma resolução com isso não se deu um caráter obrigatório porém depois em 1966 todos esses direitos que estavam na DUDH passaram a ser obrigatório passaram a ser obrigatórios então vai falar sobre a prática médica quantas experiências médicas experiências científicas aconteceram durante o período de segunda guerra mundial gente houve uma dizimação de uma parcela da humanidade nesse período tá com isso houve muita experiência médica científica nesse momento houve muito tá não vou entrar nesses detalhes porém esse tratado já falou isso esse pacto se não é da sua vontade não faça mas se eu permito pode então ser realizado tá o que que diz aqui a parte do TPI do Tribunal Penal Internacional deixa eu ver vocês que eu gosto de estar aqui juntinho com vocês eu quero saber como é que tá aí o chat vocês estão já com preguiça gente a aula já tá daqui a pouquinho né a aula já tá finalizando aqui uns 20 minutinhos como é que tá aí vocês estão entendendo eu preciso saber se vocês estão entendendo até agora ainda tem tem póvoro aí pra gente seguir olha o Tribunal Penal Internacional né que foi constituído pelo Estatuto de Roma prof o que que é o TPI eu já vou dizer a você não precisa pirar a cabeção o TPI existe que esse Tribunal sobre a jurisdição internacional nós não temos a jurisdição interna pra punir crimes que acontecem dentro do território nacional então nós temos um tribunal que cuida dos crimes contra a humanidade crime de genocídio esse TPI foi criado pelo Estatuto de Roma e lá fala de crime de tortura pessoal então por que que é bom a gente trazer isso porque a FGV ai meu Deus será que ela vai falar sobre isso se ela falar sobre tortura pode ser que ela fale de TPI vamos lá vamos ver o que que o TPI o Tribunal Penal Internacional prevê galera o TPI né foi criado pelo Estatuto de Roma e veio intencionalmente para punir crimes com repercussão internacional que viole direitos humanos crimes contra a humanidade crimes que violam direitos humanos quais são esses crimes nós não vamos ver todos eles não mas eu quero ler para vocês a competência do tribunal é restringir-se a julgar crimes mais graves que afetam a comunidade internacional no seu conjunto nos termos do presente estatuto o tribunal terá competência para julgar os segredos crimes crime de genocídio crime contra a humanidade a prof já grifou porque a tortura entra no crime contra a humanidade crimes de guerra e crime de agressão agora prof me dá um detalhe o que seriam esses crimes contra a humanidade vamos lá para efeitos do presente estatuto qual estatuto estatuto de Roma que vai descrever quais são esses crimes entender-se como crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes quando cometidos no quadro de um ataque generalizado ou sistêmico contra qualquer população civil havendo conhecimento deste ataque é um grupo direcionado é um crime direcionado a um grupo a pessoas que ocasiona homicídio extermínio escravidão deportação ou transferência forçada de população isso é crime contra a humanidade prisão ou qualquer outra forma de privação de liberdade física grave uma privação ali de liberdade deixar a pessoa na solitária em violação às normas fundamentais do direito internacional e a linha F tortura então olha pra vocês verem olha pra você ver né gente pleonasmo redundância isso aí tortura tá ali na linha F tortura é um crime contra a humanidade tá vendo como é grave gente por isso que tá caindo na sua prova agressão sexual escravatura sexual prostituição forçada gravidade forçada esterilização forçada tá quem já viu aí pessoal aquela época não sei qual país que as mulheres tinham que cortar as mulheres não é que elas tinham que cortar cortavam a parte do ímã da mulher não é ímã não gente a parte da genitália é uma parte específica era uma tribo era uma comunidade existia esse tipo de mutilação na genitália existiu precisa ver a intervenção internacional quando isso acontece né então quando falei de mutilação na parte aí de né tortura agressão sexual diz também em relação a isso e teremos mais tipificações que não nos cabe agora verificar o que cabe verificar é que tortura é um crime contra a humanidade perfeito quero saber de vocês como é que tá aí tomei um café pra segurar acabei chegando do trabalho isso aí bora pra cima é gente é um absurdo mesmo né pega aí o cafezinho a prof vai dar o tempo pra vocês printarem a tela printaram printa essa daí também agora 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 já tô na base da água tá agora queremos saber também de um documento internacional porém na esfera opa na esfera das Américas nós temos o direito internacional que opera em vários sistemas tá no sistema global temos aí a declaração universal dos direitos humanos o próprio protocolo de istambul e tantos outros documentos e temos a esfera do direito perdão do sistema regional aí temos o sistema americano sistema africano sistema europeu galera eles estão falando do mesmo da mesma coisa acontece que para a atuação fica mais fácil é como se houvesse aqui ó sistema global aí aqui dentro sistema regional sistema doméstico sistema interno a atuação aqui é mais abrangente aqui somente no campo das Américas aí temos aí a lei 9.445 55 aplica somente no Brasil é quanto a essa parte de atuação tá essa parte de jurisdição de aplicação perfeito vamos lá artigo 5º vai falar sobre a proibição da tortura nesse tipo de documento ninguém deve ser submetido a torturas nem apenas e tratos cruéis desumanos ou degradantes toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito devido a dignidade inerente ao ser humano tá pessoal então é o que diz a convenção o que é que diz então sobre a tortura na lei de tortura lei 9.455 preste atenção vai dizer quase a mesma coisa que nós vimos lá no na convenção americana sobre direitos humanos tá quase a mesma coisa constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental perfeito com o fim de obter com a intenção de obter informação declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa com o fim de provocar ação ou omissão de natureza criminosa em razão da discriminação nós já falamos sobre isso a fim de submeter alguém sobre a sua guarda sobre a sua custódia o poder ou a autoridade quem viu aí aquela família claro que ele foi cárcere privado durante muitos anos mas foram o que 18 anos vocês me confirmam gente aquela família que não podia sair o cara era maluco foram 18 ou 17 anos os filhos não saiam a mulher não saia ele era cárcere né mas eles são pessoas que estavam na sua guarda na sua custódia ele não deixava sair além de tudo a gente tem uma tortura né tortura psicológica quem sabe tortura física também diversos outros crimes né onde você tem aqui o poder autoridade também estamos falando de funcionários públicos tá com emprego de violência ou grave ameaça intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo deixa eu ver os comentários tá gente então muita atenção porque a lei 9.455 ela vai descrever exatamente igual o que a convenção americana sobre direitos humanos diz tá muito tranquilo isso agora o que que diz a constituição federal vocês estão vendo que a gente está fazendo nós estamos caminhando sobre o direito internacional o direito interno inclusive o que diz o TPEI sobre tortura mas não esqueça o que a gente falou do manual de documentação protocolo de Istambul não tá gente tanto que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os princípios que regem esse protocolo dando tempo né temos aí mais dez minutinhos de aula e a sede bateu gente deve ser porque eu estou tomando café frio e isso Carlos tortura como forma de castigo né ainda mais já vi já presenciei diversas situações não foram denunciadas né porque muitas coisas são o que encobertas né mas a prática de tortura acontece dentro de casa acontece dentro de casa um castigozinho vai fazendo aquilo vai deixando né a pessoa não consegue ter uma vida depois de adulto ali foi consequência de uma tortura e ou também a pessoa se reergue né tem castigos que não são castigos tem castigos que são torturas porque aquela dor não tem fim então a pessoa normalmente o pai ou a mãe ou avô que tem a guarda daquela pessoa que tem o dever de cuidar de zelar não o fez né então a gente sabe do que a gente está falando né pessoal aí dessa essa questão do seio doméstico isso existe muito tá a constituição federal de 88 que é a nossa queridinha carta magna né tá lá no topo do nosso ordenamento jurídico ela vai falar com maestria sobre proibição da tortura vai falar mas agora você que tem que saber de cor e salteado tá gente vocês tem que cuspir e saber tudo sobre tortura o pessoal fala cuspiu cruzinha quer dizer quem era eu fui da igreja católica por muito tempo né a maioria das pessoas nasceu na igreja católica e tinha lá os manuais de instrução para eucaristia para crisma e às vezes tinha orações tinham rezas e credos que a gente sabia de cor e salteado eu lembro que o pessoal falava olha fulano tá cuspindo cruzinha tá sabendo de cor e salteado aquela oração aquela reza mas aqui nós estamos sabendo de cor e salteado sobre a condição e o crime de tortura perfeito então vamos seguindo a constituição consagra gente como direito fundamental a vedação da tortura e aí mais uma vez eu quero que você anote é relativo ou é absoluto a prof não está falando direito humano está falando direito fundamental é a mesma coisa tá o que difere é o plano de positivação de aplicação positivação significa escrito ou no direito internacional ou no direito interno vamos lá é absoluto essa vedação é absoluta e dispõe da seguinte forma artigo 5º inciso 3º ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano degradante ninguém será submetido a tortura nem a tratamento cruel desumano ou degradante tá gente acho que faltou um cruel aí tá a constituição de 88 proíbe inciso 3º tá gente proíbe a prática da tortura e aí você vai colocar aí condição absoluta e aí vai falar também o inciso 43 a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins o terrorismo os definidos como crime hediondo por eles respondendo os mandantes os executores e os que podendo evitá-los se omitirem então vamos ver a ação e a omissão é punida agora eu quero que você pegue o marcete aqui com a prof eu quero que você pegue o marcete aqui com a prof pra você nunca mais esquecer deixa eu ver vocês aqui o que vocês estão rindo gente fala aí que a prof também quer ouvir preste atenção quem já viu esse mnemônico a desgraça gente eu não estou chegando tá des de sem de ser negação tá é 3T mais CH tá dando pra pegar aí a desgraça é 3T mais CH todos esses crimes todos todos esses previstos são inafiançáveis não cabe fiança não cabe fiança tá gente não negativo ó não cabe fiança tá então todos esses crimes aqui não cabem fiança agora vamos entender quais são os crimes porque pra gravar meu filho se não for assim sua memória é de elefante e eu sei que você tem memória muitos tem aqui memória elefante pra algumas coisas pra outras não mas olha a desgraça 3T mais CH é o que diz o artigo 5º inciso é o contrário na Yama 43 desde negação graça e anistia significa perdão judicial deixa eu te explicar são insuscetíveis o que é insuscetível 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 a palavra o prefixo in significa isso aqui negação suscetível porque pode acontecer não pode acontecer a graça e a anistia que é o perdão judicial a graça é dada a uma pessoa a anistia é dada a um grupo de pessoas então não pode ser dado perdão judicial a uma pessoa nem a um grupo de pessoas por isso que é desgraça para parecer brincadeira mesmo mas pra você pegar esse mnemônico a desgraça quer dizer não pode haver o perdão judicial a uma ou a mais pessoas destes crimes aqui quais são os crimes estes aqui 3T mais CH como que eu gravo 3Ts porque são 3Ts mesmos 1 2 3 aqui estarão nossos crimes qual crime prof tortura olha aqui a tortura terrorismo tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins grava-lô isso aí são 3Ts a tortura a tortura é insuscetível de graça e anistia não pode ter perdão judicial a tortura além de tudo ela é inafiançável também tá gente ela é inafiançável inafiançável mas crimes hediondos só gravar a desgraça é 3T mais CH perfeito gente quer printar printa aí maravilha a tortura está sendo mencionada na lei na constituição e a gente precisa entender isso tá pessoal já estamos chegando no finalzinho mas eu acho que vai dar tempo nem que a gente também continue na próxima aula não tem problema eu quero que vocês entendam de maneira ah vamos fazer a questão né pelo menos a questão nós vamos fazer tá então eu quero saber se está todo mundo vivo todo mundo vivo está todo mundo vivo a legislação brasileira define tortura como constranger alguém a legislação brasileira constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental agora o protocolo diz tabu produzido pela ONU recomenda a investigação e documentação eficazes da tortura sobre o assunto assinala a alternativa correta estão vendo pessoal que o protocolo não tira a possibilidade de trazer uma lei nacional uma norma nacional porque o protocolo é que vai documentar aquela situação então ouro vai falar do protocolo pode falar da constituição federal que a gente acabou de falar a desgraça ter esse tema sh pode falar da declaração porque todos esses documentos que nós falamos mencionam a tortura isso independe da forma isso independe do manual de documentação do protocolo de istambul porque o protocolo ele é uma orientação para saber como que vai ser feita a perícia maior riqueza de detalhes maior riqueza sobre o assunto de tortura espancamento dos pés não se constitui a forma de tortura pelo amor de Deus né gente quando não há sinal físico no corpo a tortura não aconteceu é isso internamente e psicológico deve-se descrever detalhadamente todas as lesões prof está gritando detalhadamente todas as lesões independentemente de seu vulto né da sua aparência quanto a sua forma idade dimensão localização e particularidades d o exame clínico no caso de tortura mental é prejudicado é isso mesmo diante do protocolo de istambul o exame clínico no caso de tortura mental é prejudicado porque a tortura mental não sai no exame que nem quando você está com depressão ansiedade não tem exame para isso né gente podia ter mas não tem então fica prejudicado não é possível não é possível distinguir a antiguidade das fraturas por exame de imagem ainda mais por imagem né gente questão fácil né vamos lá letra C de corre pro gol corre pro abraço tá pessoal maravilha eu não sei se vai dar tempo tá que a gente já cumpriu aqui os nossos 60 minutos mas eu posso fazer com vocês na nossa próxima aula trazer rapidamente isso daqui olha sobre os princípios de investigação eu acredito que isso não caia mas já que estamos falando de um documento internacional que vai colocar de maneira mais detalhada possível deixa eu falar deixa eu fazer logo para vocês né vamos lá os princípios sobre a investigação e documentação eficazes da tortura e outras penas de tratos cruéis o dever de investigar os estados deverão garantir de todas as queixas as formas né sobre os maus tratos mesmo na ausência de uma denúncia expressa deve ser feito né deve ser instaurado o inquérito caso existam outros indícios que possam ter ocorrido deve ser feita essa investigação a estrutura para investigar a autoridade responsável pelo inquérito deve dispor de poderes para fazer aquela investigação de utensílios de local de viatura de médico de tudo gente tudo proteção possível à vítima as alegadas vítimas de tortura e maus tratos testemunhas investigações de suas famílias também deverão ser protegidos contra violência e ameaça ou qualquer outra forma de intimidação então proteção tanto a vítima quanto a sua família o dever de informar as alegadas vítimas de tortura ou maus tratos e de seus representantes legais deverão ser informados da realização de qualquer audiência e ter acesso a ela a publicidade dos atos processuais eles deverão existir as vítimas claro que quando se trata de segredo de justiça aos demais que não ficará aberto imparcialidade independência e capacidade técnica para investigar se precisa realizar um laudo uma perícia a pessoa tem que estar revestida de imparcialidade ela pelo seu arbítrio a arbitrariedade ela é punida ela não pode existir é punida ela não deve existir ela invalida todas as outras provas então deve existir a imparcialidade a neutralidade por isso que precisa haver toda essa condição de proteção tá gente dever de sigilo e segurança os peritos da área médica que participarem da investigação da tortura dos maus tratos sempre deverão conduzir-se de acordo com os mais altos padrões éticos ficar em silêncio ser ali o mais ético possível na sua profissão também quanto aos códigos ali estabelecidos deverão particularmente obter anuências que é a autorização antes de realizar qualquer exame os exames deverão ser efetuados em conformidade com as regras estabelecidas na prática médica em particular os exames deverão ser efetuados em privado sobre o controle do perito médico e nunca na presença de agentes de segurança pública tá gente isso aí nunca esqueçam tá que estudar é um privilégio só expulso pessoal te levará pessoas e mundos e os acomodados jamais conhecerão tá pessoal chegamos ao fim da nossa aula deu tempo né chegamos ao fim de mais uma aula do telepresencial eu desejo eu desejo de todo coração que você tenha compreendido essa matéria eu sei que a profe correu um pouco né mas é porque eu tentei fazer isso né de uma maneira mais simples possível mas a profe se coloca à disposição tem ali o instagram da profe se você não segue a profe segue tá e indica para os colegas também aqui o telepresencial tá pessoal um beijo grande tá fiquem com Deus eu quero ver a sua aprovação e até mais e até mais Se inscreva no canal.